E aí gente, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira E treino de férias, igreja! Amém! Não tô nem acreditando, eu dormia pensando em diário, eu acordava pensando em diário Agora eu tô de férias e gravando o vídeo na quarta para liberá-lo na quarta Mas é isso, a gente vive com emoção, não é verdade? Eu tô gravando o vídeo na quarta-feira Por causa da edição ser de bolso E gente, eu fiquei pensando tanto nessa mensagem Uma que eu lembrei de um livro Foi um livro do clube, gente Eu acho que foi Persuasão da Jenny Olsen, se eu não tô muito enganada Eu lembro que eu tava em dúvida de qual edição comprar E eu queria saber, assim, detalhes Queria ver por dentro, queria saber se tinha material de apoio Sabe, eu queria ver essa edição Isso já aconteceu com vários, né? Esse da Jenny Olsen é um exemplo E nem sempre a gente consegue Às vezes na Amazon, algumas pessoas recebem e fazem videozinhos e tal, dá pra ver Mas nem sempre isso é possível Nem sempre a gente sabe detalhes mesmo da edição E eu pensei, bom, eu acho que eu posso criar um vídeo Mostrando não só por dentro esse A Vida de Menina Que a Paula pediu Mas mostrar também alguns outros Porque eu acredito que vai ser bastante útil Pra quem tem dúvida, pra quem tem vontade de comprar Mas fica com o pezinho atrás Como ela disse E o que que eu fiz? Ontem, nos stories do Instagram, eu abri uma caixinha Perguntando qual edição que as pessoas gostariam de ver por dentro Ver com detalhes E aí, a Paula da Nadinha Não me acompanha só aqui no YouTube, não Ela me acompanha também lá no Instagram E ela colocou esse livro Minha Vida de Menina E aí eu peguei as cinco primeiras respostas E falei, olha Vou honrar essas pessoas E vou fazer um vídeo Mostrando em detalhes esses livros E espero muito que vocês gostem Estou aqui, ó, com uma pilinha Dos livros que vocês responderam Que querem que eu mostre com detalhes Então, esse é o momento de você conferir Como que essas edições são E vou deixar também o link de compras aqui No box de informações Se você tiver interesse de comprar algum deles Por favor, use o meu link Porque assim você ajuda a Dona Nina Com uma pequena comissão E não paga nada mais por isso Inclusive, a Dona Alza Tá me dando umas trolladas Uma galera comprando Aí aparece pra mim na minha lista Que a pessoa comprou Mas não tá me gerando comissão Eu não sei o que que tá acontecendo Mandei mensagem Eu ainda não obtive retorno Mas tá bom A gente segue divulgando, né? Mora, essas comissões Voltam a aparecer Então sim Eu vou começar mostrando o livro Minha Vida de Menina Da Helena Morley Vou virar a câmera Pra que vocês possam acompanhar Com todos os detalhes devidos Vamos começar então Por Minha Vida de Menina Uma edição da Companhia de Bolso Aqui vou mostrar Pra quem tiver interesse Pode dar print A Helena é daqui de Diamantina Minas Gerais Tô louca pra ler esse livro Ele tem o texto integral Como vocês podem ver Eu gosto muito das edições Da Companhia das Letras Da Companhia de Bolso também A única ressalva É que eu sinto falta De uma orelhinha Porque as capas São bem molinhas Então por mais que você tenha cuidado Por vezes Você pode dar uma estragada Então tem esse pequeno detalhe Nada que vá atrapalhar a leitura Mas Pra longo prazo Realmente vai dando uma Pode dando uma amassadinha E tal Pelo menos acontece aqui comigo Olha só lá por dentro Mas as folhas são amareladas Essa é a 12ª reimpressão O que é legal aqui Vejam só A gente tem uma introdução Do Alexandre Eulalho Livro que nasceu Clássico Tem também uma nota E aí vem o livro Minha Vida de Menina O Diário de Helena Morne E aí tem essa divisão aqui Em 3 anos 1893, 1894 e 1895 No finalzinho tem Um texto sobre a autora Aqui dá pra vocês verem Um pouco dessa diagramação Que eu gosto Gosto bastante Pra vocês verem É um livro Tá vendo? É um diário mesmo Um finalzinho Deixa eu mostrar aqui O texto sobre ele Na morna Ele é bem curtinho O livro tem 325 páginas Olha que lindeza Foi presente De Dinda Mary É isso Espero ter mostrado Com detalhes Pra vocês A Dinda Eulalho Pediu pra eu mostrar O livro Jenny E Da Charlotte Bronte Então esse será O próximo No início do vídeo Eu falei sobre persuasão Mas na verdade Eu acho que eu fiquei Muito em dúvida Foi na hora de comprar O Jenny E Acho que eu confundi com ele Mas enfim Essa aqui é uma edição Da Clássico Zahar Não sei se vai dar pra ver Mas a minha edição Tá com dois cortes Aqui Eu falei com algumas pessoas Quando eu fui abrir Gente Acho que é corte de estilete Vocês acreditam? Mas assim Acho que em vídeo Quase não dá pra ver Essa edição Da Clássico Zahar É linda E eu particularmente Gosto muito dela Olha só Tá meio difícil aqui De mostrar nesse ângulo Mas vou deixar aqui Pra quem tiver interesse É uma edição Bem caprichadona Olha só Vou deixar aqui Porque acho que vai ficar mais fácil Olha que linda Essa folha de guarda Ai eu amei tanto Esse livro Meu Deus do céu Ele tem tradução Da Adriana Lisboa É uma edição Comentada E ilustrada Muito linda Gente Muito, muito linda Aqui a gente tem Uma apresentação Pela Antônia Pelegrino Temos também Anexos O prefácio A segunda edição Uma nota A terceira edição E a cronologia Vida e obra De Charlotte Brontë É uma edição Bem completona Sabe? Vejam só A diagramação Então Como vocês podem ver Tem várias notinhas De rodapé Olha só Ao longo do livro Tá vendo? Essas notas ajudam Muito na leitura Eu particularmente Gosto bastante O livro todo escrito Né, menina? O Dona Nina Olha só Olha, deixa eu mostrar Aqui passou já Né, a ilustração Tô vendo? Mas a gente tem Algumas assim Ao longo do livro E era sempre um presente Assim, encontrar Com uma ilustração Dessas Deixa eu ver Se eu encontro As pinturas Mais pra frente Não são muitas Como vocês podem ver São ilustrações Bem pontuais Olha só Mas é uma edição Bem linda Viu, gente? Bem linda Bem linda Aqui a cronologia Foi uma edição Que eu gostei muito Muito de ter lido nela E a capa dura também Acabei não falando isso Mas é uma edição Capa dura É um pezinho também Que é uma edição Bem grandinha Como vocês podem ver Aqui Né, acaba dando Uma soltadinha mesmo Mas assim Nada que comprometa Não tá 100% solto, né? Dinda Joy disse Nina, quero ver Os Miseráveis Do Vitor Hugo Um calhamacinho Pra gente Bora lá O calhamacinho Gente Esse daqui Vou falar É um tijolo Muito pesado Muito difícil De carregar Ele já Suportou Mudança Né? Algumas mudanças De casa E assim Não vou falar Que ele tá 100% Essa edição É da Martin Clare Como vocês podem ver Ele tá vendo Ele é bem frágil Aqui do lado Até que eu tenho Cuidadinho Vem, menina Mas Esse papel Que ele soltou Tá vendo Essa capa Essa parte de trato Ela soltou bem E aqui Ó Então ela é uma edição Muito bonita Tá, gente? Eu gosto dessa edição Ela tem Olha só Tem duas fitinhas Tem essa fitinha Vermelha E tem essa outra Azul Como vocês podem ler Sim Como vocês podem ver Sim Eu comecei a ler Tem várias marcações Aqui Mas eu acabei Abandonando Essa folha de vaga Bem linda E eu gosto muito dela Olha só Que linda Opa Foca, menina Focou Olha que linda, gente E aqui a gente tem Introdução Tem o prefácio Do Vitor Hugo Tem todas as partes A primeira Que é da Fantini E aí tem o livro 1 E o livro 2 Tem toda a divisão Pra quem quiser ver Com calma Pode dar uma pausa E até printar mesmo Pra ler depois Ó A segunda parte Da Cosette Todos os livros A terceira parte Marios A quarta O Adilho da Rua Plumé E a Hipopeia da Rua Saint Denis A quinta parte O Jean Olha o Jean Olha só Vou mostrar um pouquinho Por dentro Já tem algumas coisas Que eu escrevi aqui Olha só Que bonito, gente Não é linda Essa edição Um pouquinho da diagramação Pra vocês verem Todo o início de capítulo Que acho que dá pra vocês terem uma ideia De como que eles são Então, né Vamos ver aqui pro final Ó O problema tá aqui, ó Viram o que aconteceu? Soltou Acho que porque é muito pesado E a cola não segurou Aqui dá pra eu colar Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês Ó Dá pra eu colar Não vejo isso como problema Acho que dá pra fazer Mas eu ainda não o fiz Mas eu achei legal Mostrar Pra vocês verem Que é uma edição Muito gigantona Então Ela vai exigir Uma estrutura Bem mais potente Não é Essa colagem A colagem tradicional Que vai exigir Muito mais cola Enfim Acho que o livro Fica sujeito mesmo A essas coisas Mas aí eu vou dar uma coladinha E a gente resolve Não é? Aqui essa parte de trás Olha só Sobre a tradutora também Tem um textinho aqui E é isso, gente Edição de Os Miseráveis pra vocês Ah, e ela tem aqui, ó É um verniz localizado em alguns pontos Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra... Eu acho que dá Essas partes que estão com o brilhinho Algumas mechinhas do cabelo Aqui é em verniz localizado Aquele verniz que dá um brilhinho, sabe? Tem um toque mais delicadinho assim Pra gente sentir E a gente tem um verniz aqui Que eu acho que... Eu não sei como que se chama esse Esse aqui é verniz localizado Esse aqui é um verniz que a gente sente Mesmo a letra Ele é mais profundo, sabe? A gente sente cada uma das letrinhas Porque ele parece que é prensado mesmo E o cabelo segue, né? Isso também eu acho bem bonito, olha Vai seguindo e tal Mais um Vitor Hugo E dessa vez foi pedido da Adinda Mirella O Corcunda de Matridami Olha que linda essa folha de guarda Gente, eu sou apaixonada nessas folhas de guarda Assim, trabalhadinhas Olha só Tradução do Jorge Bastos Aqui a gente tem um sumário Então temos apresentação, introdução Uma nota do Vitor Hugo A oitava edição de 1832 Temos livro 1, livro 2 3, 4, 5, 6, 7 Ele é dividido em 10 livros É isso? Não, 11 11 livros, olha só Então aqui a apresentação Essas edições de bolsa A gente pode esperar Como vocês podem ver Uma fonte menorzinha, né gente? É uma fonte menorzinha Por exemplo, se a gente for olhar Aquela edição da Jenny Air Que eu mostrei Então é importante Ficar atento a isso Olha aqui 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 621 páginas Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Dinda Adriana Pediu para eu mostrar Um livro do Portuga Essa é de Queiroz Os Maias Os Maias Eu amo esse livro, gente Tem resenha aqui no canal dele Olha só Eu acho linda, linda, linda Essa edição Ilustrações inéditas De Vladimir Alves de Souza Pós-fácil da Mônica Figueiredo E notas do Aloysio Leite Da Mônica Figueiredo Opa Deixa eu descer Aqui Olha só, gente Esses azulentes Portugueses Não são lindos? Ai, meu Deus Muito lindo Ai, que foi presente Da Mar Gente, eu preciso voltar A fazer isso Colocar a data Escrever a data Ai, meu Deus Que linda Beijo, má Olha aqui Deixa eu mostrar Qual o detalhe Para vocês Eu acho escândalo, gente Esses azulejos Edição também comentada E ilustrada Inclui mais de 20 Ilustrações inéditas Olha aqui Quem também quiser ver Um pouquinho mais Sobre esse Pós-fácil Sobre a cronologia Sobre o Clube Jazz E as gravuras De Vladimir Alves de Souza Olha que legal É para vocês verem também Um pouquinho sobre A diagramação Olha só Como esse daqui não é Como essa não é edição de bolso E até legal comparar Para vocês verem Olha só A diferença de tamanho Ambas da Zaha Ambas das edições da Zaha Mas aqui É a edição tradicional E aqui A edição Bolso de luxo Olha só O tamaninho do lado Legal Para vocês fazerem Uma comparação Deixa eu colocar aqui Deixa eu pegar Essa outra Até que meu corpo Vai cair E aí Para vocês fazerem Uma comparação também Olha só Essa daqui da companhia Ainda é um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Maior Olha só Mais Folhinha mole E essa Essas daqui Em capa dura Eu acho que todas as edições Que eu mostrei São em capa dura Dos Miseráveis Da Jenny Air Isso Só a da Helena Morley Que não Tá bom Bom É isso Espero muito Que esse vídeo Seja útil Para alguém Deixa aqui nos comentários O que você achou Desse formato De vídeo E se tem algum livro Que você também gostaria De ver por dentro Deixa aqui nos comentários Quem sabe não role parte 2 Vire até um quadro Aqui para o canal Eu tendo aqui na estante Vai ser um prazer Poder mostrar detalhes Para vocês Tá bom Quero obviamente lembrar Que as inscrições Para a leitura de Meu livro tá escondido Gente Por que eu já não me organizei antes Pera Pera Lembrando que as inscrições De O Sol é para todos Da Harper Lee Nossa leitura de janeiro Do Clube Nina Clássicos As inscrições Estão abertíssimas Para vocês Inscrições abertas Até o dia 31 Tá bom Último dia do ano Última oportunidade De garantir E vai ser a nossa Primeira leitura E você também Essa leitura aberta Para todo mundo E se você For um apoiador Ou quiser se tornar Um apoiador no Catarse Nós vamos ler A Máquina de Fazer Espanhóis Do Walter Ogumain Também em janeiro Tá bom Vou deixar Link dos vídeos Explicando todos os detalhes Aqui no box de informações Por hoje é isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até lá Tchau 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 Tchau.